Giovanna Alparone Oi gente, tudo bem? A gente está no domingo de mãe E agora a gente vai comer Mas olha o que a gente comprou aqui Essa mala linda Olha, tem outra mala igual Para não ter morte Tem uma mala Altas compras da mãe E agora Beijinhos Oi gente, tudo bem? Bom dia, hoje o que? Estou aqui no aeroporto E eu vim viajar com a minha Mãe pequena, meu amigo Olha que mala linda Muito linda Beijinhos Porque aí do Rio de Janeiro não tem frio, né? Então vou curtir agora o frio Beijinhos Beijinhos Legenda Adriana Zanotto